Fala família, estou aqui na KM Motoshop, Salvador, Bahia, eu vou mostrar para vocês uma sugestão de um inscrito meu, excelente, ele pediu o seguinte, eu fazer aqui na KM Motoshop um kit EPI, e claro não podia deixar de trazer o mozão. Fala galera, tudo bem? E aí mozão, tudo bom? E aí a gente vai fazer aqui um bem bom aí, bem bolado, com o kit proteção, kit EPI, e esse kit é um kit de proteção, de equipamento de proteção individual, e há pedidos, né? Então vamos fazer aqui custo-benefício, tá? A gente vai colocar, não o mais caro, mas o mais, o que tem o melhor custo-benefício, também não é o mais barato, a gente não está pensando nisso, a gente quer que a gente... É o balanço qualidade e preço, né? Isso, exatamente. Tem a qualidade com bom preço. Então vamos lá? Então eu vou seguir sua sugestão, deixei mozão para tomar toda... Ele que vai decidir o que a gente vai colocar aqui, então fica aí mozão, fica à vontade aí, para explicar para a galera o que que vale a pena aí de custo-benefício de equipamento de proteção individual. Então Chico, vamos lá, quando a gente fala em se equipar para motociclista, a gente tem que pensar, obviamente, a primeira coisa é o capacete, né? Tem que ter um capacete bom, a gente já falou isso, eu sei que você já tem vídeos e mais vídeos falando que um capacete para ele ter um mínimo de qualidade, de satisfação, de conforto e segurança, você precisa dar um degrauzinho acima, tem muito capacete no mercado, que é muito baratinho, mas que a segurança fica realmente bastante comprometida, fora o conforto que esses capacetes muito baratinhos não tem nenhum. Exatamente. Então, aqui na loja a gente sempre priorizou já a partir de um capacete, ainda que no preço legal, que é esse capacete de entrada, mas que tem um mínimo de qualidade, uma referência de segurança, de ser testado, e aí a gente tem várias opções. Então, bom, para a gente falar de um capacete bom, de custo-benefício... Eu já sei qual que você vai, hein? Então, eu gosto, eu sou fã do Mormay, tá? Eu acho que o capacete Mormay é um capacete que ele tem um custo legal e ele já traz um nível de segurança um pouco mais sofisticado. Por que eu digo isso? Todo vídeo que a gente faz e fala da Mormay, Chico, eu faço questão de falar que a Mormay trouxe um capacete de entrada com o EPS, que é aquela parte interna do capacete de segurança, com multidensidades, com o EPS em multidensidades. Esse multidensidades é uma tecnologia que é já mais nova, já é um avanço na segurança, porque a multidensidade, o EPS em multidensidades, ele absolve o impacto de maneira mais suave, ele espalha mais o impacto pelo capacete, diminui a energia que vai chegar até a sua cabeça, o seu crânio, num eventual acidente. Então, acho que o nível de segurança dele já está um degrau acima dos concorrentes, com preço parelho, preço igual, próximo ali de todos os outros concorrentes dele. Sendo que a gente, eu sempre digo que ele é um gama média, pode escolher aí, eu queria... Ah, você vai pegar esse aí, Chico. O meu é outro, depois eu vou mostrar para vocês, tá? Vai ter um vídeo que o meu é o 79. Esse tá lindo. E é o seguinte, eu chamo de capacete, capacete gama média. Por quê? Porque ele tem um preço de um capacete muito mais acessível, mas a qualidade dele é um capacete... É como um capacete superior, né? De primeira linha. Capacete com design aerodinâmico já mais favorável, um capacete que não vai dar excesso de vibração, entrada de ar bastante satisfatória. Então, o que eu falei, a gente não vai pegar só o mais barato, a gente tem que pegar um capacete com preço bom, mas com nível de qualidade mais sofisticado, mais avançado. Então, eu indicaria o capacete de 699, muito legal, segurança acima, qualidade acima. Então, seria a minha indicação aí de um capacete bem legal. E leve, é um capacete leve. Capacete de 1,450 kg, então já tá bem também avançado nesse aspecto, isso é um avanço. Todas as marcas estão investindo muito em materiais para poder diminuir peso. Então, a LS2 e outras marcas estão buscando diminuir peso no capacete, mantendo ali os materiais como o ABS, né? E lembrando, rapidinho, só lembrando um detalhe, que todos esses modelos aí, todos esses grafismos, eles têm essa esportividade, né? Esse design esportivo, é o M1, tá, pessoal? Esse é o modelo M1, e tem essa esportividade, remete à esportividade. O que eu acho que é um diferencial incrível é essa parte frontal, que exatamente dá para carenar quem tem uma moto esportiva. Dá para você pilotar mais carenado. E também funciona para quem não tem moto esportiva, tá? Agora, eu vou deixar alguns pontos que eu quero deixar bem claro aqui, alguns pontos de vantagem desse capacete. Leveza, esse duto de refrigeração, né? Essa entrada, isso aqui ajuda muito, pessoal, faz a diferença. A diferença é central, então toda a sensação térmica dá um alívio térmico por causa dessa entrada avantajada. Você percebe que a maioria dos capacetes tem a entrada pequenininha e fica parecendo mais enfeite do que funcional. É, se você olhar pelo ângulo dela, ela tem uma captação de vento aqui bastante específica. É diferente daquela que o vento tem que fazer uma curva, né? Porque ele já entra por natural, né? Na própria velocidade. E outra coisa, que se você puder abrir a viseira, e aí tem todas as vantagens, tá? Viseira anti-risco, proteção V, tudo mais, igual a qualquer outro capacete de primeira linha. Ele tem, ele é próprio, ele é feito para quem usa óculos. Tá aqui, pessoal. Feito para quem usa óculos. E isso é muito bom e faz a diferença para quem precisa usar tanto óculos de grau quanto óculos de sol. Tá bom? Pois é. Então, esse seria aí uma indicação de um capacete para mim, de valor bastante acessível. Qual o valor dele? R$ 699,00. Show. Valor bastante acessível e com nível de qualidade bem elevado, bem acima de outros concorrentes aí que estariam nessa faixa de preço também. Beleza. Vamos para o próximo? Vamos. Então, capacete, check. Morma M1. Vamos lá, então. Segundo. Tirando o capacete, primeiro item, o item que todo motociclista tem que ter. Vamos para o segundo. O segundo, vamos lá. Quando o pessoal chega aqui na loja e pergunta, ah, mas e aí? Depois do capacete, o que é que a gente tem que usar? Eu falo sempre para todo mundo. Olha, se você, infelizmente, tiver um acidente e acabar indo ao chão, a primeira coisa que você vai botar no chão é sua mão. Você vai tentar se proteger e a mão vai no chão. E você passar ali, esfregar a mão no asfalto numa certa velocidade faz uma ferida, faz um estrago muito grande. Então, eu sempre digo a todo mundo, olha, capacete e luva tem que ter. Eu uso luvas, algumas pessoas até não gostam, dizem, ah, mas tira a sensibilidade. Eu falo, olha, no começo eu também tive esse problema, todo mundo teve. Mas hoje eu acho estranho pilotar sem luva. Eu também. Eu me acostumei tanto que para mim é estranho quando eu pego no punho da moto sem luva, me dá uma... Isso, mesma sensação minha. Eu não saio sem luva. Então, assim, acho que luva é fundamental. Você vai se proteger com ela se você for ao chão. Então, tem que ter luva. E aí tem uma que é campeã, que é a luva Blackout da X11, que é campeã de venda. Ela é bem simples, uma luva básica, macia. E essa aqui eu uso há mais de cinco anos, tá? Pois é. Essa luvinha aqui é uma luva dia a dia, é uma luva com um nível de simplicidade maior, né? Ela não é uma luva robusta para fazer aquela grande viagem, ela é cano curto. Mas ela lhe dá segurança, ela tem um tecido tecnológico para suportar a abrasão no asfalto e ela vai evitar que você tenha ali uma lesão grave na mão, que você esfregue a sua mão no asfalto e se machuque. Tem as proteções dos ossinhos de cima. Pessoal, talvez aí, quem já eventualmente sofreu um acidente, talvez tenha passado por isso. Mas quando você rola no chão, se você bate a mão no sentido oposto, né? Com a parte de cima da mão no asfalto, você corre o risco muito grande de fraturar esses ossos. E fraturas nesses ossos são muito ruins, muito difíceis de tratar. Por isso que toda luva com um nível de qualidade tem que ter essa proteção superior, para se você bater a mão no asfalto, ela vai impedir que você tenha fraturas ali na mão. Então isso aqui é muito importante, a luva blackout tem a proteção, é muito legal, é muito importante que a luva tenha isso para poder evitar que você tenha lesões mais graves. Na palma da mão ela tem reforço aqui, onde provavelmente a maior intensidade, né? Se você cair com a palma da mão aberta, a maior intensidade da força vai ser exatamente aqui na parte próxima ao polegar. Então esse reforço aqui vai lhe dar a segurança de que você vai esfregar a mão, mas não vai chegar até a sua pele. Então, bastante reforçada, ela é bastante resistente. E tem também esse touch aqui para você usar o celular, tá? Isso é muito legal, apesar de... Bom, não é muito recomendável que se use o celular enquanto pilota a moto, mas se você parar e precisar, no posto de gasolina ali, você quer dar uma olhada em alguma mensagem, alguma coisa quando você está parado... Até mesmo o GPS, quando você usa o celular como GPS, você em movimento... Para você fazer algum comando ali rápido, você não vai precisar tirar a luva para fazer isso. Então esse polegar aqui, ele tem sensibilidade para o touchscreen do telefone celular. Preço? A breakout está R$89,90. Não, está um pouquinho mais... Desculpa, R$99,90. É, R$90. Não, e assim, esse preço está seguro já há um tempão, tá? Já tem um tempão. Já tem um tempão. E deixa eu só fazer um complemento. Viajei com esta luva de Campinas para Salvador. Então. Fiz a viagem, exatamente essa luva, de Campinas para Salvador, e recentemente fiz Salvador Recife e Recife Salvador com essa luva aí, cara. Eu acho, Chico, assim, para uma viagem num trecho de verão, de sol, você não tem problema com frio, você não tem problema com chuva, ela atende, ela ainda consegue atender. Eu acho que ela só não atenderia se você pegasse um pouco de chuva, porque aí ela já vai ficar mais úmida. Eu ainda digo com frio, cara. Frio. Chuva ainda vai porque ela seca rápido também. Eu só vejo vantagem, cara. Talvez no frio você não... No frio não dá, mas para chuva ela seca rápido, ela tem essa vantagem. Eu viajei, cara, mais de 2 mil quilômetros com essa... 1.600 quilômetros Salvador Recife e Recife Salvador, e 2 mil quilômetros Campinas Salvador. Cara, magnífica. E eu já uso mais de 5 anos essa luva, então essa luva realmente é um excelente custo-benefício. Pois é. Então, para mim seria também R$99,90, uma luvinha bem legal com as funções necessárias, segurança necessária. Eu acho que ela atende bem aí para quem está buscando um produto mais de entrada. Então, check, luva Blackout X11, capacete, Mormar M1. Vamos para o próximo? Então, aí provavelmente o escrito agora está dizendo, bom, ele vai falar de jaqueta. Não, eu queria falar, antes de falar de jaqueta, eu queria falar de bota, Chico. Aí eu sei que você até testemunha viva do que é um acidente em que você machuca o pé. Sim. Estatisticamente, o pé é a segunda parte do corpo que mais se machuca num acidente, é o pé. Porque a moto cai em cima, porque você, muitas vezes, está usando um calçado inadequado, ele sai do pé. Então, as pessoas acham, às vezes, que usar um tênis de corrida, um sapatênis. Sapatênis, meu Deus. O meu problema foi esse. Usei um sapatênis, cara. Estatisticamente, Chico, se você for prestar atenção em acidente, sapatos que não têm um cano alto, ele sai do pé com muita facilidade. Quando você pisa no asfalto que faz aquela pressão, o sapato simplesmente sai do pé e seu pé fica vulnerável. Então, calçado de motociclista tem que ser bota. Ainda que seja uma botina, cano curto, mas tem que ser bota para ela não sair do pé se você tiver um acidente. Bota com proteções, né? É. E aí, obviamente, que não é qualquer bota, porque se ela for de um tecido de baixa resistência, o asfalto vai transformá-la em papel. Tem que ser uma bota que tenha um nível de resistência elevado. E aí, uma bota de motociclismo tem que ter bico rígido para proteger os seus dedos, calcanhar rígido para proteger, porque fratura no calcanhar é dificílima de tratar e ela tem que ter, de preferência, o solado que não dobre, porque você pisa na pedaleira. Se o seu calçado dobrar, vai ficar aquela coisa de, sabe, ruim, incômodo. Então, o solado dela tem que ser mais resistente. Existem hoje calçados, botas de motociclista, que você olha para o sapato e você não diz que aquilo é um EPI, porque elas já são bem feitas, bem acabadas, para realmente parecer um calçado casual. E aí, a gente tem um modelo que eu acho muito legal. E custo-benefício, né? Que é um modelo que tem um custo muito legal também e que tem todos esses níveis de segurança que a gente precisa, que é essa botinha da Mondel. Está aqui. Se você olha para ela, Chico, você põe a calça em cima dela, você vai olhar e vai dizer, o cara está de tênis. Só que essa bota, se você pegar no bico, ele é rígido, é duro, para que você, no caso de impacto no bico da bota, você não frature os seus dedos. Tem raspador lateral, se a moto cair em cima do seu pé, não vai esmagar o seu pé, porque ela é dura. O solado dela é duro, você tem dificuldade para dobrar o solado. O calcanhar dela também duro, rígido, com borracha até em cima, então protege o seu calcanhar no caso de impacto. E a bota vai até em cima, o cadastro vem até aqui em cima, ela tem esse velcro, para poder você colocar em cima do laço mesmo, para o cadastro não desamarrar, porque se o cadastro desamarrar e enrolar na corrente ou na roda, vai causar um transtorno. Então, ela é toda pensada para motociclista. E o design das... Ela tem um design muito parecido com uma das melhores botas do mercado, né? É, tem botas semelhantes a essa, de outras marcas da Alpinistar, que são valores bem mais altos, mas a Mondel faz uma bota muito legal, com um custo bastante em conta também. Qual o valor da bota? Ela está R$ 399,00 essa bota. E eu estava pensando exatamente, antes da gente começar a gravação, eu estava pensando exatamente nessa bota, porque eu lembro que vocês estão com essa bota aqui à venda. E, pessoal, se vocês pensarem o seguinte, você vai num shopping, numa loja de calçado, uma botina normal custa R$ 300,00. Uma botina normal mesmo. R$ 300,00, está sem proteção, sem essas proteções aqui. E só para reforçar, o que o Vitor falou do que eu sei na pele, é que eu quase perdi o pé exatamente por isso aqui, ó. Eu tive um acidente nessa região, e eu tive uma infecção, que eu quase perdi o pé todo, galera. Isso foi em 2019, tá? É, obviamente que o tecido dessa bota, ele é de alta resistência, se você esfregar ele aqui, não vai chegar na sua pele. E eu estava de sapatênis, tá? Fui imprudente, eu sempre uso bota, inclusive eu estou hoje de... Deixa eu mostrar para vocês. Hoje eu estou de carro, tá, gente? Eu não vim de moto, mas, ó. Olha o estado que ficou o meu pé. Até hoje, essa parte roxa aqui, e começou aqui, ó. Então, até hoje eu tenho marcas disso, exatamente porque eu fui inventar de usar sapatênis na escuta, e eu caí de escuta. Então a gente pensa, ah, mas escuta não tem problema. Tem problema sim. Então, esse calçado aqui, ele acaba sendo um calçado mais eficiente do que... Para você usar na cidade, do que uma bota de cano longo, né? Então, eu acho que é um bom... É um meio termo. É, se a pessoa for fazer uma viagem e tal, aí uma bota com cano mais alto, até talvez faça uma função mais completa. Mas o uso diário, isso é perfeito, né? Perfeito. Aqui é excelente. Eu uso ela, a que eu estou usando é de outra marca, mas é o mesmo modelo, e eu uso ela o dia inteiro, é super confortável, Chico. Eu passo o dia inteiro com essa bota e fica tranquilo, chego em casa bastante tranquilo. 300 e... 399. Pronto. Então, calçado com a marca? Essa é Mondel. Mondel, check. Calçado Mondel, 399. Bom, próximo. Aí vamos então para a jaqueta. E aí, eu queria, em jaqueta, Chico, falar de duas opções. Por quê? Porque depende muito se você pega chuva ou não pega chuva. Tem gente que anda de moto e diz, olha, se chover, eu boto capa de chuva porque para mim só resolve chuva com capa. Ok, sim. Então, você precisa de uma jaqueta que seja mais simples. Você pode usar uma jaqueta verão e se você leva a capa de chuva no baú da moto e quando chove você veste a capa mesmo, vai resolver. Mas se você não quer usar capa de chuva, você quer uma jaqueta que tenha um nível de impermeabilidade, aí você precisa de um outro modelo. Então, a gente vai mostrar dois que são bem legais e que um vai ter capa, proteção impermeável e outra não. Bom, sem proteção impermeável, a gente está com um modelo muito legal da X11 também. Que é destruidor, né? Esse modelo aí, a X11 veio chutando a porta. Está linda essa jaqueta da X11. Ela é uma jaqueta verão, ela não tem proteção impermeável, ela é ventilada mesmo. Se você ver, ela não tem aquela capa interna de impermeável, ela é toda ventilada. É para você andar no dia de sol mesmo, dia quente, dia a dia no trânsito, ela vai te fazer essa função. Mas não tem nenhuma proposta de ser impermeável. E com proteções, tá? Proteções nos ombros. Ela tem proteção, ela ainda tem, ó Chico, esse reforçozinho aqui que é um EVA, que fica até um... Dá um estilo, né? E também aumenta um pouco a proteção nos braços aqui, na parte do ombro, caso haja um impacto com o ombro. Então, esse EVA dá uma melhorada na proteção. Além de ter as proteções que são certificadas pela comunidade europeia, todas as proteções delas são nível 1 de certificação europeia. O acabamento está muito bom. Ela tem a do cotovelo aqui que desce até o braço um pouco. Aqui, o acabamento. Isso aqui para mim é muito importante, o acabamento aqui. Se você olhar o braço dela todo é ventilado, entendeu? Porque a jaqueta verão mesmo, tá? Galera, ventilado mesmo, tá? Vocês vão perguntar, mas entra água, entra, pessoal. Isso aqui é para verão mesmo, cidade quente. Não importa se é sudeste, nordeste, centro-oeste ou norte. Até mesmo sul. É para verão, tá? Então, toda ventilada, as costas, toda ventilada. Você tem a proteção de costas aqui, o EVA, mas ela é toda. E o acabamento do X11 é... Com esse detalhezinho vermelho, eu achei essa jaqueta muito bonitinha. Muito bonita. É. É uma jaqueta bem basiquinha, bem verão. Ela, o custo dela está R$ 399,90. Então, também... R$ 400,00 a jaqueta dessa. R$ 400,00. É uma jaqueta muito legal. Acabamento dela. Pessoal, o acabamento da X11 é bom. Todo mundo que pesquisar aí sobre o X11 vai ver que a X11 faz um produto de boa qualidade, com preço legal. Então, muito bacana. Bolso. Tem bolsos aqui. Bolso. Os bolsos não são impermeáveis, tá, Chico? Então, não adianta. É uma jaqueta verão, ó. Isso aqui, para mim, pessoal, é aquela... Essas jaquetas de verão que agora todas estão fabricando, né? E, claro, eu... Cada vez eu vejo mais aperfeiçoado, né? As empresas estão aperfeiçoando cada vez mais. Não tem mais desculpa para o cara que diz ah, porque é muito quente. Acabou. Não tem mais desculpa. Essa jaqueta aqui não incomoda em nada. Você veste ela e não incomoda em nada. Você andou com a moto a 20 km por hora, você já está refrigerado ali, o vento já vai te dar o conforto. Então, R$400, X11, super... Super ventilada. Super, é... É ventilada mesmo. É. Agora, se o cara... Não, mas eu preciso de uma capa impermeável porque como eu ando no dia a dia, eu não posso escolher. no dia que estiver chovendo, eu tenho que sair do mesmo jeito. Então, aí a gente vai para a Brise, que é a jaqueta também campeã de venda da X11, que é uma jaqueta muito legal, muito versátil, com custo-benefício muito bom e que tem a proteção impermeável que está aqui. Vamos lá. Seguindo a mesma linha dessa Super Air, né? É. Só que essa aí, galera, já tem proteção impermeável. Então, a Brise, ela tem ventilação, Chico, mas ela tem a proteção impermeável, tá? Você abrir, ela tem por dentro, tá? Ela tem a proteção impermeável. Ela é removível a proteção impermeável. Você tem o zíper aqui para você remover toda a proteção impermeável. Mas, como eu disse, se é aquela pessoa que não tem como escolher, não pode escolher, tem que sair do jeito que tiver, aí ela vai fazer uma função um pouquinho mais completa. Ela tem também mais ajustes, né? Tem ajustes aqui do braço. Já é um detalhe, né? Porque tudo isso aqui é ajuste, tá, pessoal? Ajuste do braço, proteções também nos ombros, no antebraço, né? Ela tem essas sanfoninhas aqui para melhorar a mobilidade na jaqueta, aqui atrás do braço também. A gente, quando olha assim, pensa que a jaqueta... É a jaqueta de entrada, mas, galera, o acabamento disso aqui... Você vê que ela tem botãozinho para fechar o colar. Eu lembro que 10 anos atrás, as jaquetas de entrada não eram assim. As jaquetas médias eram assim. Essas já eram as jaquetas um pouquinho mais. Exato. E hoje é uma evolução. Então, hoje você já tem uma jaqueta de entrada há 10 anos atrás. Até menos. Vou até colocar menos. 5 anos atrás, você tinha as jaquetas médias com todo esse acabamento aqui. E hoje é uma jaqueta de entrada, você já tem um acabamento superior desse. E é muito, muito bom mesmo. Qual o preço dessa jaqueta? Ela está R$ 599, Chico. Então, ela está R$ 100,00 mais... Não, R$ 200,00 mais cara. Então, a outra é R$ 399, essa é R$ 599,00. Então, só reforçando. Essa aqui é brise. Ela é impermeável, né? Resistente à água. Vamos dizer assim, porque senão o pessoal acha que é capa de chuva. É isso. Não é capa de chuva, gente. Algumas pessoas dizem, ah, mas eu comprei uma jaqueta impermeável, peguei um toroide e molhei. A jaqueta é impermeável para ela segurar até um nível de chuva. Exato. Para você dizer que não vai se molhar nada, é capa de chuva. Capa de chuva. É diferente, tá, gente? Capa de chuva. Se você dizer, eu não quero me molhar nada, eu tenho que chegar seco no meu destino. Põe uma capa de chuva. Isso aqui, ela vai resistir um período, tipo, X minutos embaixo de uma chuva. Às vezes, se você estiver se deslocando para o trabalho, eu digo isso por experiência própria. Você tem um deslocamento de 10 minutos, pegou até uma chuva mais, aquela chuva forte mesmo, de, sei lá, dois minutos, você tomando aquela chuva forte. Segura. três minutos. Agora, por 15, 20 minutos embaixo de sachaça, não tem como. Mas, já tem um acabamento superior, R$ 599. É isso. Tá bom. Tem mais alguma coisa que você quer indicar? Eu acho que para custo-benefício é isso. É, se a pessoa está buscando para dia a dia, porque a gente até podia falar, ah, mas não falou da calça. Pessoal, eu pensei nisso também. Se você vai usar para o dia a dia, calça de cordura no dia a dia, não adianta a gente dizer que vai usar, porque não é uma coisa não é funcional. Não é funcional a calça, né? Então, assim, calça de motociclista é uma pegada mais viagem. Se você faz um trecho longo, ou até que seja para trabalhar, mas se você trabalha num trecho longo, você pega uma rodovia para chegar no seu trabalho, aí tudo bem, eu acho que usar a calça vai te dar mais segurança. Mas, assim, para o deslocamento dentro da cidade, a gente dizer que o cara vai usar a calça é um exagero. É, não dá. A gente vai estar sendo hipócritas. A gente não está aqui para fazer teatro, né? Então, eu sei que ninguém vai para deslocamento diário de cidade, ninguém vai usar calça de motociclista, você vai usar a sua calça de uso normal. Existem hoje as calças jeans com quebra, né? Que aumenta a sua segurança. A calça jeans, pessoal, se ela esfregar no asfalto, ela vai rasgar. As pessoas, às vezes, acham que jeans é resistente, mas o jeans também não é tão resistente assim. Se você esfregar no asfalto, o jeans vai rasgar. Existem calças jeans que tem proteção de Kevla. Kevla é o mesmo material que é utilizado em colete à prova de bala. Isso. Então, ele é resistente à abrasão, sim. Então, se você comprar uma calça jeans com Kevla, aí você vai estar mais protegido. E ela, muitas vezes, não aparenta ser uma calça com proteção. Eu estou, na verdade, usando a da X11 aqui, essa que eu estou usando. Ela é uma calça com Kevla, ela tem proteção no joelho, com Ville. Eu vou até fazer um vídeo, Chico, depois, que todo mundo que chega aqui diz, ah, mas a proteção do joelho está na minha canela. E se você olhar, aparece mesmo. Mas na moto não fica, galera. Mas quando você está sentando na moto, ela vem para o lugar. Exatamente. Eu vou explicar isso um dia para todo mundo para que você não entenda. Legal. Essa daqui que eu estou usando é da X11, ela tem Kevla por dentro, vem até aqui, abaixo do joelho, e tem proteção no joelho. Essa é uma calça jeans que passa como uma calça casual. nesse momento a gente não tem dela para vender na loja, por isso também eu não vou mostrar. Mas a gente deve receber novos pedidos e ela deve chegar em breve. Então deixa eu pedir, se a galera quiser saber o preço e como é que funciona essa calça, como é que é, conforto, deixa aí nos comentários pedindo aí uma calça, não importa se é a X11 ou qualquer outra marca, mas deixa aí se vocês têm interesse de saber, conhecer um pouco mais sobre calça jeans com proteção de Kevla. Pronto. E aí eu sempre entro lá aí nos comentários também, sempre contribuo explicando, se tiver dúvida pode mandar que eu estou sempre lendo e ajudo aí vocês a entender sobre ela mesmo. Show de bola. Vitor, vamos lá, quem quiser comprar tudo isso aí, esse kit completo com desconto, o que que faz? Então, a gente tem vários canais agora, a gente tem o nosso site e aí o site está funcionando bacana, está legal pra caramba. Está redondinho. Muita gente gosta até do visual do site, ele é bonito mesmo. E lá no site você tem os mesmos produtos que você vê aqui na loja quando o Chico passa se a câmera passou e você viu um capacete na parede, está lá no site. É rico. Ele está lá. Então, www.kmotoshopbahia.com.br tem o Bahia mesmo porque a gente é da Bahia, mas a gente se entrega pra todo o Brasil. Chico sabe, tem inscrito de Chico em Manaus, Santa Catarina, Mato Grosso, Chico tem inscrito nesse Brasil inteiro e a gente já mandou pra todos os estados do Brasil, a gente já mandou mercadoria daqui da Bahia. Mas é www.kmotoshopbahia.com.br Lá tem todos os produtos que a gente tem na loja. E tem o nosso Instagram, você pode mandar um direct que a Vitória aqui vai responder o maior prazer em responder a vocês. Nosso WhatsApp também pode mandar mensagem, a gente sempre está o maior prazer em estar respondendo todo mundo. Então, manda mensagem, entra no site, de um jeito ou de outro você vai conseguir um produto que você quer. E dá pra dividir no cartão? Então, a gente parcela tudo em 10x sem juros em todos os cartões, no site, aqui, se você mandar mensagem você também consegue fazer através dos canais de Instagram e de WhatsApp, tudo em 10x sem juros. Se for a lista, aí tem um descontinho especial. Canelada, canelada. Cadê a mamãe? Essa aqui é a doida das jaquetas, ó. Mamãe! Eu tava aqui me escondendo! E aí, lindona? Tudo bom? Tudo bem, tia. É a doidinha das jaquetas. A doidinha das jaquetas. Tô dançando, dia de Deus, vocês estão perdendo, vocês têm que ir. Siga o Instagram daqui da KM. Micão, Micão. Micão nada. Meu Deus! Só ela, só essa mulher pra fazer isso, viu? Lançando, se desemmagado. Não, como é que foi? Se desemmagado. Se desemmagado, meu Deus! Se você for pagar a vista, esse kit todo, dá canelada, tá? Eu sempre digo pros meus patrocinadores, porque eles são malucos, né, de me patrocinar. Então, dá canelada que tem desconto, tá bom? Tem mesmo, gente. Tem desconto, não tem? Enfim, vários inscritos seus, viu? Tio Chico. É? Obrigada os inscritos do Tio Chico que tá todo mundo sempre aparecendo aqui e se identifica, falando que, ah, passa o inscrito de Chico, cadê mozão? Mozão! Cheio de intimidade com o mozão. Hoje, hoje mais cedo, tinha um cara de Feira de Santana que veio aqui em Salvador para vir na hora. Mas chamou você de mozão? Eu falei pra ele. Eu adoro chamar de mozão. Gente, ó, beijo pra vocês, obrigado pela sugestão, galera. Sugestão, foi sugestão de inscrito, esse vídeo aqui com o super combo aí de equipamento de proteção individual. Se vocês quiserem fazer, sugerir mais algum vídeo com qualquer produto aqui da KM, manda aí, coloca aí nos comentários que eu faço um vídeo aí e a gente pode pensar em fazer um outro kit, tipo um kit luxo. Kit luxo, Kit luxo, cara! Tipo, kit luxo. Rasgando dinheiro! Bora, bora lá? Vocês querem saber o kit luxo rasgando dinheiro? Bora, bora fazer. Fazer, mas eu só vou fazer se vocês pedirem, beleza? Deixa aí no comentário, a gente faz o kit luxo, tá bom? Beijão, valeu! Tchau, tchau! Valeu, pessoal! Valeu!